Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a atividade é bem legal, vocês vão ter que adivinhar. Vamos lá? Olha só! Essa aqui é a nossa coleguinha Rebeca. Ó, descobre quem é o personagem que deixou Rebeca com medo. Hum, que medo! Ó, ela usa vassoura e assusta as pessoas. Rebeca está com medo, tá? Quem é que usa vassoura voando por aí? Quem é? Vamos saber? Vamos descobrir? Vamos pesquisar? E a outra atividade é essa aqui, ó. Vitor Hugo, nosso amiguinho. Olha, descubra o personagem que deixou Vitor Hugo com medo e imite para seus amigos. Na verdade, não tem amigo, né, gente? Nós estamos na sala. Vocês vão imitar para o papai e para a mamãe. Olha só! Ele tem dentes afiados, boca grande, o seu sopo é muito forte. Vitor Hugo, ele está com muito medo de quem? Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau Sou todo musculoso, não há outro igual Eu gosto de mau cheiro, sou vedrado no chulé Minha boca é muito grande, maior que a do jacaré Eu tenho orelhão pra mentiras escutar E olhos bem grandes para tudo enxergar Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau Vou fazer dessa festa um grande vendaval Faça bem bonito, faça fotinha e manda pra Tia Fernanda. Beijos, crianças! Tchau! 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 Tchau!